Bom dia para todos amigos, sou a Catarina, sou a Rússia e hoje o tema é professões, então vamos começar. O advogado é advogado, 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 estudante é estudiante, estudiante. Preste atenção, muitas palavras são parecidas. O autor é aquecer, a atriz é aquecer, a atriz é aquecer, a atriz é aquecer, aquecer. O banqueiro é banqueiro, 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 bíbliotecario é bibliotecário, bíbliotecário. Encarnador é santecnic, santecnic. O ladrão é vor, vor. General é general, dentista é dentista, dentista. Voluntário é voluntário, voluntário. O médico é médic, o doctor é doctor, o vrach. A dona de casa é domohозяйca. 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 O jornalista é jurnalist. Jurnalist, jurnalist. O engenheiro é инженер, инженер. O investigador é исследovatel, исследovatel. A enfermeira é medsistra, medsistra. Ou, se isso é homem, é medbrat. O mecánico é mecánic, mecánic. O músico é músicant, музыcant, музыcant. O novato é novicók, novicók. O cabelereiro é parikmáher, parikmáher. O padêiro é pêcár, pêcár. O piloto é pílót. O escritor – писатель, писатель. O carpenteiro é plótnik, plótnik. O casinero é pôvar, pôvar. O bombeiro é pôjárný, pôjárný. O político é pôlítik, pôlítik. O policián é pôlícêyský, pôlícêyský. O cartero é pôjtáljón, pôjtáljón. O vendedor é pôjárný, pôjárný. Pôjárný, pôjárný, pôjárný. O trabajador é pôjárný, pôjárný. O secrétárný, pôjárný. O secrétárný, pôjárný. O soldátu é pôjárný, pôjárný. O lecheiro é pôjárný, pôjárný. O gerénči – pôjárný, pôjárný. O siênčísta – pôjárný. O professor na escola é o professor, na universidade é o professor, e as pessoas que ensinam na universidade e muito inteligentes é o professor. O fazendeiro é o fermer, o físico é o físico, o cirurgião é o cirurg, o pintor é o художник, o художник. E o último é florista. É florista. Então, gente, hoje aprendemos muitas palavras, mas acho que vai fácil para vocês, porque muitas palavras são parecidas. Então, boa sorte para vocês. Se você tem algumas perguntas para a língua russa, me escreva nos comentários abaixo do vídeo. Então, vamos nos ver num vídeo próximo. Então, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.